Tem gente que faz assim, vai tocar um som, mas o som sai meio assustado, sai assim. Já toca assim, é como se você estivesse tocando dessa maneira. A gente pode tocar isso conscientemente, mas às vezes você está tocando, concentrando no tocar, tocou, e não deixa a nota soar. Não deixa a nota soar o tempo dela. Escuta a nota. Se você tocar um susto, você não vai trabalhar a força necessária para manter o som funcionar. Então você vai sempre trabalhar assim o estímulo de toca e tá bom, chega. Então para você manter a nota funcionando, você tem que ter um pequeno esforço que é deixar o dedo ali. E aí